Olá borboletinhas, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, se mandou lá fora. Hoje é domingo, logo de manhãzinha, então bom dia para todos vocês com o cafezinho pronto na hora, passei agora, ficou gostoso e eu vim aqui prozear com vocês. Yes, e também vim mostrar uma comprinha de produtos naturais, vegan, que eu comprei e estou adorando esse site, eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu vim aqui mostrar para vocês e vim falar um pouquinho que hoje, domingo, agora são 9 horas da manhã e a Renata está acordada, yes, por que a Renata está acordada? Porque ela conseguiu achar um site que está com todos os episódios do Big Brother 2016, yes. Eu deixei passar um pouco, bastante dias, porque eu não estava conseguindo achar o site com os vídeos, né? E aí agora eu estou bem atrasada, ainda estou no episódio que os novatos saíram, né? Eu queria que o William ficasse, ele era muito alegre, sabe? Mas ficou uma dupla legal, que é a Dona Geralda, que eu gostei também das mulheres, e o Mineirinho também, né? Só que eu acho que ele ficou lá com a menina, sei lá, mas por causa do... Não sei se foi um jogo dele e tal, mas pareceu, sabe? Não sei. É que eu ainda não estou lá na frente, eu estou bem atrasada. Mas a Dona Geralda, um barato, é um Mineirinho, né, gente? É bonitinho, né? E ele ficou, vamos ver se ele forma par com a mocinha lá. Eu gostei bastante do Renan na apresentação, primeira apresentação dele, Ronan. Ronan. E gostei bem da história dele, né? Um menino que conseguiu vencer. Só que o jogo já está deixando ele doidinho, assim, sabe? Tira a essência da pessoa, geralmente, né? Quando entra no jogo, assim, parece que a pessoa fica tomada, sabe? Pelo jogo, pelo dinheiro e perde a essência, que é o que importa ali pra vencer o jogo, sabe? Deixar a sua essência fluir. Mas, assim, eu estou achando que ele vai ser o xarope da história ali, né? Pelo pouco que eu assisti ainda, né, gente? Que eu estou bem atrasada. E vou tentar ver se eu coloco hoje em dia, né? Porque eu estou indo um atras do outro. O problema é que o site que eu estou seguindo, que está bonito, ele fica travando. Então, demora mais ainda. E é isso que eu vim comentar com vocês. A gente pode falar o que quiser. Eu gosto mesmo. Eu assisto mesmo. Eu vibro mesmo. Eu torço mesmo. E sou apaixonada, sou vidrada, sou fã do Big Brother Brasil. Sério. Pode falar o que quiser, sabe? Vai me deixar menos ou mais inteligente assistindo Big Brother, gente? Esse povo que fala isso. Ai, que não sei o que. Ai, não sei por que. Detona o programa, mas tá aí fazendo o vídeo detonando o programa. Tá aí nas redes sociais postando detonando o programa. Queiro ou não. Não detonar gostando, né? Porque se não gostasse, nem falava, nem comentava, né? Então, bora assistir. Eu vou assistir todos se o site ir assim, ah, não travar, né? Que a Rede Globo, pelo amor de Deus, é um saco. Todos os programas você tem que ficar caçando. Porque a Fazenda não. Você entra no YouTube e tá lá. Tudo pra gente assistir. Agora o Big Brother não. É um saco, na verdade. Pra quem não tá no Brasil assistindo, tá fora e quer assistir. Ah, tem o pago. Sei, tem o pago, mas eu vou pagar, né? Não vou pagar, né? Tem na internet, né? E enfim. É isso. Vamos assistir pelo site. Então, agora eu vou mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz nesse site. Natureba, que eu falo, chamo de Natureba. São produtos naturais, vegan e orgânicos, sim. O site é Iebi. Quem me indicou foi a Michirai. Ela que eu vi os vídeos dela mostrando, né? As comprinhas. E ela falou que gostou muito. Eu fui lá e fiz a primeira compra. Gostei. Fiz a segunda compra, que é de comida. Gostei. E vou mostrar aqui pra vocês na cozinha. E os outros produtos que eu comprei mais de beleza. Eu vou mostrar no outro vídeo. Tá? Então, bora lá mostrar pra vocês. Então, bora mostrar pra vocês. Coloquei a câmera aí. Tomara que ela fique certinha. O site é esse aqui, gente. Herb.com. São produtos naturais, orgânicos. Quem gosta, né? É um site que dá pra você comprar e pagar na porta. Chega, acho que uma semana. Máximo duas. Chega aqui. É bem rápido. E os produtos vêm, assim, dentro de um saquinho. E veio embaladinho com saco bolhas e tudo. Dê preferência a comprar coisas de comida. Só coisas de comida. E produtos de beleza, como shampoo. Tem várias coisas lá. Batom, essas coisas. Separado. Porque vai que, né? Você compra junto, como aconteceu com a Mi. Comprou junto. Aí acabou derramando o líquido e pegou na comida. Então, dê preferência a isso, né? Comprar comida, só comida. Aí outra vez, você vai lá e compra os produtos. Vou mostrar pra vocês, então. Que eu comprei, ó. Comprei palmito. Veio um pouquinho amassadinho aqui. Dizem que não é bom lata amassada. Então, tem que logo fazer. Ele é do Estados Unidos. Não. Tá guiana. Tá escrito aqui. Guiana, guiana. Uma lata de palmito. Paguei R$400 e pouco. Eu não vou saber lembrar todos os preços das coisas que eu comprei lá. Mas não é tão caro. E pra quem, né? Gosta de coisas naturais, orgânicas. Comprei esse caramelo aqui, ó. Ele é açúcar frio. Eu tenho que testar ainda, não. Posso dizer pra vocês se é gostoso ou não. No final do vídeo, talvez eu abra todos. E mostro pra vocês. Comprei nhoque. Tudo lá é natural. Assim, sabe, gente? É tudo baseado em produtos. 85% de batata. É tudo orgânico, sabe? Coisas que fazem bem a saúde da gente. Comprei açúcar de coco. Eu não lembro agora quanto foi cada coisa, mas não é tão caro, sabe? Pelo menos pra quem tá no Japão, né? Comprei óleo de coco. Esse aqui eu acho que eu paguei R$980. Óleo de coco. 100% natural. E... Não sei o resto, porque tá em inglês. Não saber inglês. E esse aqui é dos... Ó, produto vegan. Deixa eu ver se dá pra vocês lerem. Aqui, ó. Produto vegan. Produtos orgânicos, eu fui pesquisar, são produtos que não tem muita... Porque não passa por muito processo, como na indústria, sabe? Aí também comprei esse aqui, ó. Maionese. Tá escrito sugar free, mas maionese é açúcar. Não sabia. Depois de aberto, colocar na geladeira. Vamos ver se é bom. Paguei R$450 esse aqui. Comprei o que mais? Comprei o chocolatinho. Comprei esse aqui, ó. Temperos pra... Naturais, pra temperar carninha. Vou abrir esse aqui. Não, peraí. Deixa eu mostrar a última coisa que eu comprei. E comprei coco. Coco Freaks. Olha aqui. 100% orgânico. Orgânico já diz tudo, né, gente? Saúde, saúde. É um site aí que eu não consigo abrir esse aqui agora. Primeiro eu vou abrir e depois eu faço não. Não dá câmera, não dá... Não dá como falar. Não dá... Memória. Eu tô gravando no celular, né? Vamos abrir esse aqui que eu tô com vontade de ver. Vamos abrir esse. Vou provar pra vocês. Uau, que molengo. Olha. Eu fiz o barulho. Esse aqui... Bom... Assim, a primeira impressão eu não achei cara boa. O meu paladar... Não gostei. Caramelo. Por que caramelo, né? Eu penso assim, caramelo, doce de leite. Não. É açúcar, não sei o quê. Açúcar não, porque aqui não tem açúcar, né? Hum... Não gostei. Agora, o que mais? Só tinha isso de gostosura? Vamos comer o coco, então, né? Assim, não é ruim. Mas também não é... Assim, ah... É que eu vou comer esses negócios... Vou achando que é um doce de leite, né? Ó, o coco. Hum... 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 Fazer um doce de coco... Hum... Vou jogar um leite condensado bem suculento. Manteiga de coco. Ele veio 425 gramas. É um potão. E dentro é assim. Eita. Ele é... Ele é meio durinho, sabe? A consistência dele é durinha. E como eu adoro... Eu adoro pão com manteiga aí. Pão com manteiga. Manteiga me faz mal. O dermatologista tinha me proibido de comer manteiga. Me dá muita acne. Mesmo assim, eu como. E aí, eu vi que algumas meninas passam isso aqui no pão. E eu resolvi comprar, né? Pra substituir, assim. Passar no pão. Ele tem gosto de coco. Sem açúcar. E aí, você passa no pão e... Engana. Engana que é manteiga. Depois, comprei também esse açúcar aqui, né? Que eu mostrei. Agora eu vou mostrar dentro. Ele é uma cor escura, olha. Cor escura. E eu provei ele. Ele tem um leve sabor, sabe assim, rapadura? Alguém já comeu rapadura? Então, parece rapadura falada. Dá pra fazer... Biscoitos e tals. Assim, eu sou uma pessoa que... Não sou diet, sou light, sou nada. Assim, eu gosto de comer. Mas assim, eu comprei esses produtos pra ver qual é que é e tal, sabe? Curiosidade. Curiosidade. E ver se... Insiro, né? Na minha alimentação também, né? Se eu gostei de gostar de algum produto. Aquele caramelo, não gostei. E esse aqui eu consegui abrir. Tem um cheirinho muito gostoso. Muito gostoso. E... E ele tem... Sal. Sal do mar. Cebola orgânica. Óleo... Como chama? Alho orgânico. Pimenta orgânica. Aí tem um aqui que eu não sei o que que é. E outro também não sei o que que é. E outro também não sei o que que é. Tá tudo aqui. E é pra temperar isso. Então é isso que eu comprei, gente. Viciada nos... Produtinhos de coco. Essa aqui é óleo de coco orgânico. Eu tenho um ali, já tá assim, acabando. Ele é pequenininho. Comprei aqui no Japão mesmo. E eu achei que esse aqui era um pouco maior. Só que ele é um pouco pequeno. É. Tem que ver os ml. Tem lá, né? E aí eu comprei óleo de coco porque eu tô usando também ele pra tomar com café. Às vezes eu passo no cabelo. E tem outras... E às vezes eu faço comida também com óleo de coco. Fazer um bolo com... Bolo de coco com óleo de coco. Será que fica gostoso? Deve ficar, né? Mara. Bolo de coco, óleo de coco, açúcar de coco e flocos de coco. Eu amo coco, né? Cês sabem. Quem me segue sabe. Então é isso. No outro vídeo eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz de produtos de beleza e tal. Tá. Eu quero mandar um beijo grande pra todas vocês, seguidoras. as borboletinhas do canal. Obrigada por estarem aqui. Desculpa a minha ausência. Mas é que a vida da borboletinha aqui é corrida, sabe? É trabalho, é relação. Então é isso. Beijo grande. E fiquem em paz. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.